Esse remédio é genial! Nunca falha! Ué, onde será que a vovózinha se enfiou? Aham! Isso, muito bem! Exercício é bom para a saúde! Ei! Ah, sim! A vovózinha quer te ver! Ah, mas que delícia! Ei, um minutinho! Espere aí! Eu não sou a vovózinha! Espere aí! Você está enganado! Escute! Chegou a sua hora! A minha terra também está dando uma festa! Entro com a sobremesa! Socorro! Me ajude! E como diz a história no livro, eles viveram felizes...